Música Mas é a primeira vez que eu faço isso em campo Boa sorte Valeu Beleza, eu vou começar Miau Miau Por que logo eu? Mas como foi que ela tirou pelo pescoço E como foi que só o véu dela continuou no lugar? Eita E é isso aí gente Se inscreve no canal E até o próximo vídeo